Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida de Pedreiro, galera No episódio de hoje, galera, a gente vai fazer finalmente o nosso armazém Um lugar pra guardar todos os nossos itens, caso você não saiba, a gente não tem casa Então a gente vai fazer isso embaixo da nossa igrejinha, olha que bonitinha lá atrás lá, galera Certo? Então é isso aí, galera, assistiu o vídeo até o fim pra ver como é que ficou essa decoração E bora jogar Bom, galera, vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá Aqui como vocês podem perceber, galera, temos uma nova construção de um novo participante Uma construção bem bonitinha, certo? Dá uma olhada aí na descrição que tem novos participantes, galera Corre lá no canal dos caras lá e se inscreve porque vamos ter vídeo em canais novos, tá? Presta atenção aí pra você não perder nenhum vídeo, cara Tem aqui a nossa igrejinha, eu fiz uma decoração aqui bem basicona, certo? Inclusive eu coloquei essas coisas aqui, como chama? Abóboros E vou tirá-las daqui porque eu coloquei elas até nascer essas outras que a gente tinha plantado E por um acaso elas já nasceram, né? Então a gente pode tirar essas artificial aqui, mano Vocês tão vendo a minha skinzinha? Foi meu grande amigo Nick Fox que fez, galera Muito bonitinha, Nick, muito obrigado Cara, olha que skin bonitinha Meu Jesus Caraca, mano Que tal de... Tá chovendo creeper, mano Caraca, que que é isso, velho? Sai daqui, mano Por que que esses bichos não morrem no sol, velho? Esses bichos são uns malucos, cara De onde saiu essa praga, mano? O que a gente vai fazer tá aqui atrás, ó Eu coloquei aqui uma... Uma entradinha... Não tem ninguém olhando, né? Uma entradinha aqui, ó Totalmente secreta Vou topar ninguém não, hein, ô E a gente vai descer aqui Que é nosso estoque, galera Ó que maravilha Olha que espação bonito Que espação gostoso pra nós fazer nosso estoque A gente vai fazer a decoração desse lugar agora Certo? E é isso E além disso, a gente tem aqui também, ó Outro cara aqui, ó Outro rapaz aqui, ó Que falou que tava precisando de emprego E eu falei pra ele Pô, vim aí que eu vou arrumar emprego pra você Eu não estou suportando mais Nem trabalhou ainda, já quer comer Parece o house Bom, aqui tá todos os nossos itens, galera Vou colocar e mostrar aqui pra vocês Ó, todos os bolos aqui Tudo um monte de lixo Certo? A gente vai arrumar tudo isso aqui hoje Beleza? Vamos deixar esse lugar bem bonito, galera Acompanha aí como foi a decoração Bora lá Acompanha aí como foi a decoração 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 E galera, não sei se vocês sabem Eu não sei se vocês ficaram sabendo Eu não sei se contaram pra vocês Se te contaram ou não te contaram Eu não sei O que eu sei é o seguinte O VDP tem novos participantes, galera Novos youtubers entraram aí no VDP Acho que foram no total de 4 novos youtubers E um deles é muito chegado nosso Caso vocês não viram o nosso vídeo De visita no servidor do Império Certo? Ele foi o nosso guia lá, galera Eu tô falando do Pedro Player, cara Ele participou do Vida de Pedreiro 2 e 3 Se eu não me engano E ele participa hoje atualmente do Império Certo? Stone Valley e outras séries Olha lá Já até morreu Já até morreu Ele tá sofrendo muito aqui no servidor, galera E aí eu queria dar uma força pra ele A gente tá cheio de ferramentas Vocês lembram que lá no começo O Lopes deu um monte de ferramentas pra nós Então vamos dar um kit Cesta básica pra ele, galera Um Vale Um Bolsa Família, galera Vamos dar um Bolsa Família pro Pedro Player? Vamos lá Ó, eu separei aqui várias coisas Eu vou fazer pra ele Vou pegar essa chuker box aqui, galera Certo? Vou pegar aqui um corante Vou pegar o vermelhinho mesmo Vamos ver se a gente consegue colocar de vermelho Isso E essa daqui a gente vai dar ela pro Pedro Certo? Vamos pegar as outras aqui Pra gente ver o que tem dentro Vou dar dois steques pra ele Dessa deliciosa Carrot Maravilhosa aqui Vamos dar dois steques pra ele Pra ele ter comida Não, vou dar mais dois Dois steques pra ele Tá tranquilo Eficiência e um break É, essa daqui realmente é a melhor picareta Tá tudo igual Vou dar duas pra ele então Uma armadurazinha quase completa Ferro tem farm Então ele não precisa É, vou dar essas quatro pá pra ele Que aí ele consegue fazer Ah, vou dar esse kit aqui também Deixa eu ver Ah, vamos dar a Elytra pra ele Essa Elytra tem midi Essa Elytra aqui era do Lopes, tá? Vamos dar duas picaretinhas pra ele A espadinha A Elytra Certo? Falta só um machadinho, cara Hum, não tem machado, velho Bom, eu acho que aqui tá bom, cara Bom, galera Eu vou ver se eu acho o machado aqui E vou colocar aqui no kit dele Mas eu acho que já tá bom, ó Tem comida Tem armadura pra ele ficar full dima E tem aqui umas ferramentas aqui Pra ele poder trabalhar, mano E a espadinha pra ele coisar sem foguete É, tá bom Eu acho que tá bom, velho Beleza, galera Temos aqui o kit família Aqui, o cesta básica aqui pra ele É o cesta... Como é que chama mesmo? Cesta família? Não, é cesta... É... Bolsa família, mano Bolsa família aqui pro nosso querido Pedro Pra ele Vamos lá entregar pra ele, galera Vamos ver a reação dele Como que vai ser Quando ele abrir tudo isso daqui Vamos lá, mano Vamos lá Bom, galera Vamos ver se a gente acha ele aqui Pra dar os itens pra ele Vamos ver se ele tá por aqui, ó Ele tá logado, galera Ele tá por aí, ó Galera, eu quero que vocês vão lá no canal dele lá Dar as boas-vindas pra ele lá Falar que vem do canal do House, hein, galera Nossa, olha isso aqui Já tem até ponte aqui, mano Nossa senhora Olha lá, o Hurt, galera Ali é o Hurt, ó Eita, pega... O que que é isso aqui, velho? Que é o maluco? O que que é isso aí, ó? Pote de esterco Pote de esterco O que que é isso? Aí, ó Minha casa nova, rapaz Aqui, ó Caraca, velho O Pedro de Chaves Ela, cara O Pedro de Chaves Olha só Os caras colocaram o cepado do bar Aí o bagulho, velho Caraca Que que é isso? O novo fadero aqui, ó Pera aí, ó Entrei aqui, ó Ó que maravilhoso Ó, ó, ó Despaçada, confortável Deluxe Premium Version Off The Vaso Olha só Cara Chega aqui em cima Aqui, ó Eu tenho uns bagulho Pra te dar aqui, ó Não, pera aí Calma, calma, calma Tem um corintiano Não, não Calma, cuidado com o corintiano Se afasta sem querer Se afasta Corintiano, corintiano Ai, cuidado, velho Calma, calma, calma Escondo o celular 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 Escondo aqui Escondo aqui Escondo aqui Aponto uma arma Aponto uma mil Caraca, corre, maluco É assalto, mano É assalto, mano Corre Passa tudo, já Você tá vindo atrás de nós Nossa, eu tropeci aqui, velho Machuquei o joelho, mano Eu já morri Os corintianos metendo Deslike no vídeo Parabéns, viu? Meu amor Que isso, Raul Cê tá vendo? Esses corintianos de hoje em dia Não perdoa ninguém Não, cara É brincadeira, galera Calma, galera Meu amor de Deus, mano Não era do like Não era do deslike aí, mano Ai, ai, ai Menino Bom, chega aí, chega aí Cadê você? Sou eu aí Alô, Marilene Eu aqui, ó Vou te dar essa chuker box aqui, ó Cheia de itens Certo? Espero que você faça bom Bom proveito dela Dá uma olhada Você tem aí Deixa eu ver o que tem aqui, ó Já gostei porque é azul Azul jogou meu coração Deixa eu ver aqui, ó Pera aí, pera aí Eu vou abrir Coloco uma coisa Na hora que eu abriço Coloco alguma outra parada Abra o bagulho Tá Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três E Agora você conseguir Colocar um memezinho aí, ó Meu amigo Que que é isso? Caraca, House Como que você sabia Que eu gosto de estar de vento, rapaz? Cara Estou com o vento só pra mim Vou poder respirar aqui No final do ano Caraca, beleza Essa chuker daqui Não tem nada, galera A chuker verdadeira É essa daqui, irmão Tá aí, ó Uma vermelha, cara Ainda bem que tá aqui, ó Azul e vermelha Azulzinha é pra você usar Pra você trabalhar, mano É a sua mochila Ah, deixa eu ver aqui Meu amigo Olha pra isso Olha pra esse balde, rapaz Olha pra esse balde Que maneiro Caraca, olha Ele pega água e tudo Tá tudo acanado Ó, tá aí a sua cama também Meu Deus Até o pote de tempo O negócio é o seguinte Agora vai trabalhar, hein, vagabundo Você tá muito vagabundo Vai trabalhar Porque senão Fica dormindo Fica dormindo dia a dia Não dá dinheiro, não Vai trabalhar Não, cara Tá lapado você Vai trabalhar, vagabundo Ó, ó Eu trabalhar Hoje é férias Hoje é descanso Férias nada Você só Ó, é pleno meio-dia Você dormindo, rapaz Meio-dia É o cochilo do meu dia Especial É isso, não, não Aqui no Vida de Pedeira Nós trabalha, velho Nós é construtor, maluco Aqui é construtor Tá bom, então Tá bom Eu vou lá pra instruir, então Nerd House Obrigado, cara Por tudo, muito obrigado Por tudo mesmo O cara, a gente ia tá doido O cara, olha só Tem que ter cenourinha dourada O cara, apelão pra caramba Brigadão, Eiraus E, aliás, olha só Depois você faz uma casa Tá surgindo bem aqui, ó Bem aqui Grandona também Você vai ver só Aê, boa Quando tiver pronto Você me chama pra tomar um café Eu vou mesmo Fazer um quarto O Nerd House Lão então, cara Boa, agora eu tenho que Tenho que ir Completar meu estoque lá Porque aqui não é trabalho Aqui é trabalho Valeu, Raul Cala, cala Nois É, rapaz Eita, Juninho Sai daqui, Juninho Tem biscoito não Sai daqui Biscoito Pelo amor de Deus, velho Moleque lazareno Tá com fogo em mim aqui, meu Finalmente, galera Finalizamos aqui O nosso armazém Barra estoque Barra Guarda porcaria Certo Do VDP Galera, ó O Endermanon Venham curtir o jogo Do Corinthians Acabou e ficou aí, mano Bom Em todo caso Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou, galera Ó Tá bonito pra cacete Eu tô muito orgulhoso de mim Ah, Raulzinha Esses lugares aqui vazio, mano Eu vou colocar os baús ainda, galera Porque a gente não tem necessidade De colocar baú Porque pode ver, ó Tem um monte de baú vazio, ó Nem tem item pra pôr aqui, tá ligado? A gente foi até aqui, ó Não, nem aqui Aqui, ó Aqui foi o máximo que a gente veio, ó Entendeu? Então Não tem necessidade de colocar tanto baú assim Mas eu vou pôr Eu vou pôr pra deixar já prontinho, já E outra coisa Essa parede aqui de trás A gente vai arrancar toda ela E colocar um bloco branco Aqui eu coloquei bloco de osso, né? Só que pra formar esse bloco Eu não sei se demora muito Eu acho que demora Então eu vou fazer de concreto Colocar um concreto branco atrás dela Pra dar uma realçada E uma ornada nessas madeiras escuras Beleza? Ó, tá tudo certinho aqui Belezinha A galera viu na live a gente fazendo Os baús tão tudo vazio, galera, ó A maioria tá vazio, tá ligado? Não tem muito item Eu vou pegando Já vou despachando já, ó Até o baú de dirt, cara Tá vazio Pra vocês terem uma ideia Beleza? Aqui eu deixei um buraquinho aberto aqui, galera Pra gente poder ir embora Mas a gente vai fechar isso aqui Assim que eu fizer a entrada secreta, galera Certo? A entrada secreta vai ser pra cá, ó A gente vai descer aqui Uma escadinha Vai descer aqui A gente vai chegar aqui, ó Lá de cima da igreja A gente tá embaixo da igreja Caso você não saiba Aqui tá a nossa arinha de trabalho, galera A nossa cantinha aqui Pra gente trabalhar Com todas as mesas que a gente precisa Certo? Não precisa sair daqui pra nada Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Clica no like Se inscreve no canal, galera Certo? Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu!